Foi tanto tempo sem lembrar que às vezes posso errar Memórias de quando era bom amar Era feliz ou só fingir Tentei deixar passar Dei sorriso sem sentir Foi a vida que escolhi Demora e hoje me vejo aqui Será que é tarde pra tentar Viver e me arriscar Chega de pensar Do que não muda Fora de lugar fico confusa Quero voltar Anos vão passar Mas a procura Nunca vai cessar tanta loucura Quero voltar Mas já é hora de recomeçar Tudo lá fora vem chamar É só um passo a dar Quem sabe aonde eu vou chegar Pra quem dizia nunca mais Não vou deixar passar Chega de pensar Chega de pensar no que não muda Fora de lugar fico confusa Quero voltar Todos vão passar Mas a procura Nunca vai cessar tanta loucura Quero voltar Mas já é hora de recomeçar Medo te mata devagar Medo te mata devagar Então deixe queimar O fogo do inesperado O fogo do inesperado vai doer O bom é que passa 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 O bom é que passa